Olá, meu nome é Pathy Rigon, sou uma multiartista brasileira, trabalho com pintura, principalmente pintura a óleo, grafites, arte urbana, murais, também com tatuagens, ilustrações, uma série de coisas, também trabalho como modelo. O meu trabalho artístico começou em 2015 e com ele eu aproveitei para fazer algo muito semelhante a um diário de uma jornada, principalmente tocando em assuntos mais voltados à temática feminina, à intersexualidade e à transexualidade. Tudo lidado de uma forma muito poética e alegórica, porque também na minha própria jornada existiam certos tabus, certas coisas não bem resolvidas e que a arte funcionou muito para mim como uma forma de terapia também, posso dizer assim, além de um hobby, um grande prazer e depois, posteriormente, uma carreira, uma forma de vida, realmente, que eu nem achava que era algo possível, mas é isso, funcionou muito como o registro diário de uma jornada. Eu, como pessoa intersexo, como indivíduo intersexo, mas a minha arte também aborda muito questões ligadas ao feminino, ligadas a como as mulheres são tratadas na nossa sociedade, e visões muito próximas à transexualidade também, a questões, aos dilemas ligados à transexualidade, porque no meu caso foi tudo muito próximo, foram vivências muito próximas também, muito conectadas à questão da intersexualidade, da descoberta da intersexualidade, da compreensão, do entendimento do que é isso, a aceitação dessa condição, que não é uma coisa natural, a aceitação não é uma coisa natural, a condição é, mas a aceitação dentro da nossa sociedade, onde existem padrões, existem padrões muito fortes, arregados ao binário, posso dizer que meu trabalho artístico, junto comigo, acompanhou a minha própria jornada de compreensão da minha própria condição, de compreensão, entendimento, aceitação, até o ponto que eu poderia dizer hoje que eu sou uma pessoa que adora a minha própria condição, não tenho vergonha, não tenho tabu, não tenho silenciamento com ela, muito pelo contrário, lido com a minha própria condição, de uma forma aberta, pública, nas minhas redes sociais, participo de palestras, participo de debates, auxilio pessoas que têm a mesma condição que eu e que precisam de um apoio, precisam conhecer outros pares para saber que você não é única no planeta, você não está sozinha, a minha arte para mim foi quase como uma forma de um diário, de um processo, um diário onde eu pude, e eu posso ainda, obviamente, a minha vida não está finita, não está acabada, eu posso continuar esse registro dessa história, porque a gente nunca é um processo concluído, a gente sempre é algo em construção, e é isso, gente, espero que vocês gostem, deem me inspirada pelas redes sociais, e deixem comentários se achar interessante, um grande beijo a todos e nos vemos!